bora pegar a estradinha dos romeiros sentido pirapora agora pirapora do bom jesus famoso track day pirapora várias curvinhas da hora aqui mano tem que ir na cautela né pá não aconteceu acidente e marcha na boneca de pirapora vai sair lá na castelo sentido interior que fala castelo branco terra de ninguém de ninguém lembra de ninguém tá ligado né e marcha na boneca vai acompanhando aí rapaziada a 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai verinho, vai verinho. Tchau. 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 Mas é manca mesmo, hein? Marcha, né? Piraporinha que fala. Marcha, né? Marcha, né? Marcha, né? Marcha, né? Marcha, né? Marcha, né? Instagram tá uma bosta pra eu postar vídeo, hein, mano? Marcha, né? Marcha, né? Marcha, né? Marcha, né? Marcha, né? Marcha, né? An structuras lá, né? Marcha, né? É louco! A CIDADE NO BRASIL